O técnico Tite prepara um time ofensivo para encarar o Figueirense na Arena Corinthians. Olha, além de se manter na parte de cima da tabela, o Timão, claro, quer afastar o fantasma da estreia do novo estádio. O Figueira foi o primeiro a vencer na Casa Alvinegra. A roda é de bobo, mas o Corinthians nem pensa em fazer esse papel novamente diante do Figueirense. Em maio do ano passado, Giovanni Augusto, com esse gol, transformou o dia de festa, dia de estreia da Arena, num dia trágico. Por isso, o jogo deste sábado é uma revanche. Não, para o Gil não. Aquilo lá já foi superado já. Tomemos bem durante a semana aí para fazer um grande jogo amanhã, sem pensar em revanche, porque eles nos venceram aqui ano passado na inauguração do nosso estádio. Dos onze titulares que perderam para o Figueirense no Brasileirão do ano passado na estreia do Timão aqui na Arena Corinthians, quatro não estão mais no clube. O zagueiro Kleber, o lateral Fábio Santos, o volante Guilherme e o atacante Paolo Guerreiro. Ah, e o técnico na ocasião era Mano Menezes. A prova de que não é um jogo qualquer, um jogo comum, é que o último treino foi na Arena Corinthians. Tite tem feito isso em vésperas de partidas importantes. Parte do treino foi fechada, mas pelo pouco que vimos, o técnico vai para cima do Figueira, com apenas um volante, Bruno Henrique, recuperado, com dois meias, Jadson e Renato Augusto, e com um trio ofensivo, Malcom, Wagner Love e Luciano. Tite não falou, coube ao auxiliar Kleber Xavier explicar as mudanças no time. Quando a gente tem os jogadores com uma característica de velocidade, como é o caso do Malcom, e de agressividade, como é o caso do Luciano, mais perto da defesa adversária, no momento que a bola está com a defesa adversária, é fazer a marcação alta, é subir o time, para que o adversário não consiga sair, para que dificulte a saída dele. E falando em ataque, por aqui o nome ganha cada vez mais força. O Corinthians já se acertou com o colombiano Théo Gutierrez, resta agora o River Plate liberar o atacante, que está com a seleção colombiana na Copa América. Gutierrez seria o substituto de Guerreiro, hoje jogador do Flamengo, que não vai enfrentar o Corinthians nos confrontos do Brasileirão. As diretorias de Flamengo e Corinthians chegaram a um acordo, e Gil gostou. E o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, garantiu nesta sexta-feira, no programa Fox Sports Radio, que nem Guerreiro, nem Emerson Sheik vão poder jogar pelo Flamengo contra o Corinthians. Partida marcada para o dia 12 de julho. Vamos ouvir. No caso do Guerreiro, que ele quis ir embora, e o contrato dele como ia até o fim de julho, nós abrimos mão, ele também abriu mão dos dois meses, de um mês e meio que faltava para participar, para acabar o contrato, e nós liberamos ele para negociar com o Flamengo, como já era sabido que ele não renovaria com o Corinthians, colocamos até um pau de mútuo para consultar o contrato, onde ele não pode participar. E a mesma coisa vale para o Sheik, o contrato dele também iria até o dia 15 de julho, e nós solicitamos isso, conversei pessoalmente com o presidente do Flamengo, onde entramos no acordo, e eles não participarão do jogo. Uma pena, né? Numa dessa, o futebol sai perdendo. O Corinthians recebe o Figueirense nesse sábado, e essa partida recebeu uma importância enorme, tanto que mudou até a rotina. Talvez uma partida diante do Figueirense não preocupasse tanto o Corinthians, mas agora... É o nosso jogo importante. O treino de véspera foi até no campo da Arena Corinthians, local da partida deste sábado. Isso só acontecia antes de jogos muito importantes, tipo os da Libertadores, por exemplo. Em campo, veremos um Corinthians diferente, ousado, com uma linha de quatro, formada por Malcom e Luciano nas pontas, e Jadson e Renato Augusto no meio. Isolado lá na frente, Wagner logo. Por que da mudança? Porque volta o Malcom, que era um jogador que quando saiu estava num momento muito bom, porque o Luciano recupera e te dá umas outras opções, e porque a gente está buscando uma equipe que consiga ter esse equilíbrio. A defesa também superá alterações. Edu Dracena perdeu a vaga para Felipe por conta desse lance aí no Clássico contra o Santos. Ele perdeu a corrida para Ricardo Oliveira, e o resultado foi... Muitas mudanças, né? A gente fica trocando toda hora, acaba acontecendo algumas dificuldades. O que é normal, acho que mesmo assim, a gente ainda tem uma das melhores defesas. Então a gente está buscando zero gol, buscando de volta ficar entre as três, quatro melhores defesas, que para a gente é muito importante. A verdade é que coincidiu um monte de coisa para este jogo. A fase do time que já não está boa, e ainda por cima encarar justamente a equipe que estragou a festa na abertura do estádio no ano passado. Também com a gente em 2012 ou 2013, o Figueirense nos ganhou no Pacaembu, então sempre é um adversário difícil, isso fica marcado também. A gente tem que estar atento para buscar esses três pontos e voltar a dar uma respirada, porque na sequência já tem Ponte Preta, Quinta em casa, que também tradicionalmente é um adversário que dificulta muito. Ex-jogadores do Corinthians, Guerreiro e Emerson Sheik, que estão no Flamengo, não vão poder enfrentar o ex-clube no dia 12 de julho pelo Brasileirão. A notícia foi confirmada pelo presidente do Clube Paulista, Roberto de Andrade, a reportagem do Sport TV. De acordo com o dirigente, o Flamengo está de acordo, e se quiser contar com os atletas, será que pagar uma multa. e se quiser contar com os atletas, será que pagar uma multa.